Paulo Fio, Arte Capoeira, mais uma vez por aqui. Vim mostrar pra vocês mais uma encomenda concluída aqui. A Gogo Duplo de Castanha do Pará. Mostrar um pouquinho do som. Primeiro tá ok. Segundo também. Terceiro. O quarto. E o quinto também. Recomenda sendo entregue hoje, sendo encaminhada hoje na verdade pra cidade de Sorocaba, em São Paulo.